Bom dia, hoje o passeio vai ser diferente, já é sábado, nós costumamos fazer os rolês no domingo, só que vamos no aniversário da avó da Priscila, lá em Trindade, dá mais ou menos uns 300 de tecno aqui, já tá aí, aí tamo já arrumando os trens, o passeio tá ali já, tamo arrumando não, deve sair cedinho, agora já é 10 horas da manhã, mas é mais cedo, é almoço lá e janta, o almoço já perdeu, mas dá pra não chegar a tempo, mas é... vamos sair agora, deve comer na estrada, aí vamos passar a chapa da casa da minha mãe ali, a gente vai, almoça na estrada e termina de chegar, aí nós voltamos só amanhã. Tamo saindo agora de jantar aí, pra deixar a chapa da minha mãe, saindo só eu e a Priscila, a viagem está só nas 2, agora é 10 e 57 da manhã, 11 horas. Provavelmente a gente vai almoçar lá no Casarão, lá pra uma e meia, mais ou menos, depois a gente termina de chegar. Acabamos de chegar em Rio Verde, passando aqui pela polícia agora. Tive de gravar o caminho, não teve nada pra gravar também. Vamos... Agora vamos tocar direto agora, vamos até... Até endiado. Tive de gravar o caminho, não teve nada pra gravar também, mas tem que ser o caminho, não teve nada pra gravar também. Agora é uma hora da tarde 1 e 2 Estamos aqui em Diário A gente parou aqui para poder abastecer Ainda tinha 3 litros e meio na moto Estamos na reserva A gente abasteceu porque ela para no casarão Come E aí termina de chegar Aí amanhã quando sai de lá Não precisa Preocupar em abastecer lá para poder vir embora A gente pode abastecer aqui E termina de chegar depois Mas já está aí Vamos embora, está com foco Vamos lá Vamos lá Vamos lá Se inscreva no canal 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 E aí E aí Acabamos de sair ali do lugar E aí E aí Vamos tomar um banho Vamos ver E aí E aí Tem garagem E aí Câmera E aí 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 Entrou E aí 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 Acabamos de jantar um X ali, eu ganhava bom hein, o melhor X que eu comi na minha vida, gostoso e barato, R$18,00, pelo menos já tá aí, não acho desse preço não, só se for um X salada, tá bom, muito bom, tamo aqui já no quarto aqui do hotel, as minhas coisas de cá, pondo pra carregar ali o intercomunicador, não tá dando bateria mais nada, tem que dar um jeito de comprar outro, as minhas coisas, aproveitar dar uma limpada agora nesse capacete, na viseira, aqui no vídeo parece que tá limpo, mas não tá limpo não, tá, tá sujo, então um pouco de coisa, aqui você ainda precisa, ela tá no banheiro ali, Agora é, minha noite 12, eu vou pra despertar o telefone de 6 horas da manhã mesmo, vamos, vamos levantar, se levantar mais cedo vai embora mais cedo, se não, não levanta 6 horas, quero passar ainda na igreja ainda ali, eu não subi o drone lá hoje, eu subi o drone, pra poder, poder ver né, gravar uma imagem lá, vai ficar bonito, é, vamos voltar pelo mesmo caminho, tava pensando em voltar por paraúna, mas não, não bora mais rápido, vamos voltar pelas 0,60 duplicado mesmo, Chega mais cedo, ela já tá aí, pra nós aproveitar e dar uma, dar uma descansada Ó, bom dia, dia novo, já tamo, ó, no jeito, ó, terminando de armar as últimas coisas aqui pra nós ir embora, vamos passar, antes da gente sair, vamos passar primeiro aqui na igreja aqui, quero subir o drone rapidão ali, vamos ver se vai dar certo ali, aí vamos, vamos voltar pelo mesmo caminho mesmo, tava pensando em voltar por, por paraúna, pelo outro caminho aqui, vou deixar pra outra hora, combinar com os meninos, gente, Vem dar um, dá um passeio maior, colocou a gente pausa aqui também, mas é, amanheceu já, agora é 6 e meia da manhã, deixa eu ver, ah não, aqui não, não dá pra ver não, deixa eu ver se dá pra abrir a janela, E aí, a cidade, o sol tá, tá aparecendo já, tá lá em cima, Nós estamos aqui mais ou menos uns, uns 70 metros da, da igreja já, da esquina, guardar agora, levar lá pra moto, tá pra nós ir, isso vai sair pelo menos 7 horas daqui, vamos lá, ó, terminando de posto aí na moto, E aí, vai, 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 I just gotta say, hey, I'm doing alright Yeah, I think I'll make me some homemade soup I'm feeling pretty good and that's the truth It's neither drink nor drug-induced, no, I'm just doing alright And it's a great day to be alive I know the sun's still shining when I close my eyes There's some hard times in the neighborhood But why can't every day be just this good? It's been fifteen years since I left home And said good luck to every seed I'd sow on Gave it my best and then I left it alone I hope they're doing alright Now I look in the mirror and what do I see? A long wolf there staring back at me Long in the tooth but harmless as can be Lord, I guess he's doing alright And it's a great day to be alive I know the sun's still shining when I close my eyes There's some hard times in the neighborhood But why can't every day be just this good? Sometimes it's lonely Sometimes it's only me And the shadows that fill this room Sometimes I'm falling Desperately calling Howling at the moon I'm falling I'm falling I'm falling I'm falling I'm falling Estamos saindo agora aqui da igreja, aqui da Trindade, agora é oito e dezoito da manhã. A igreja está só enchendo, está tendo missa agora, mas chegou que estava vazio. Vamos parar no Casarão comigo, provavelmente vamos parar em Acreúna dessa vez para poder abastecer. Depois de 30 minutos chegar em Rathai. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos ver quantos libras. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. murchando. Eu calibrei ele ontem, aí cheguei aqui e tava com 25 libras. Deixa eu virar ali. Tava com 25 libras. É 36, mas eu coloquei 37 aqui, porque como ele tava murchando, né? Deu bom. Só guardar agora. Pra nós ir. Well, it's a long way to Richmond Rolling north on 95 With a redhead riding shotgun And a pistol by my side Tearing down that highway Like a modern day Barney and Clyde We met at a truck stop Johnson City, Tennessee I was gassing up my fiber When I heard her calling me Said, which way are you headed, boy? Do you need some company? She had me stopping at a quick mark Before we made it out of town Next thing she was running at me Telling me to lay that hammer down Oh, there's a man right behind me Oh, there's a man right behind me A bateria do intercomunicador acabou aí ele tá machucando minha orelha um pouco tá apertando já que eu não tô usando eu parei para arrancar ele E aí agora nós chegamos já tá aí o recorde o que é que é o e com a e e e e e e e e chegando agora e já tá aí Andamos, deixa eu ver quanto deu o total da viagem O total da viagem deu 645 km Agora meio dia e nove Nós saímos lá, acho que era nove horas da manhã Pegou a viagem Pegou um pinguinho de nada Pegou a chuva não Nem preciso colocar a capa de chuva, nem nada Tá fresquinho na BR, na cidade tá calor já Não dá pra ver a temperatura ali Não dá pra ver, não deu Olha o lago que tá cheio Olha o lago que tá cheio Olha aí, cheio É isso aí 646 pontos rodados Chegamos Foi ótimo viagem O que você faz com a minha O que você faz com a minha Quando você não acredita A palavra eu digo We can go on together With suspicious lives Suspicious lives And we can build our dreams On suspicious lives O que você faz com a minha